Olá, youtubers! Hoje nós vamos aprender a receita de quê? De camarão com arroz, com primózinha. Eu tô vendo que eu tô só comendo aqui, né? Eu venho aqui só pra comer as receitas do mundo, de experimentar, né? Eu gosto pra comer as receitas também também. Então, vamos lá pra receita. Bora lá, gente. Vamos lá, primeiro a gente vai começar cortando nossos fitinhos. Tem gente que gosta de limbo, daquela forma de palitinhos. Eu gosto de tudo assim, bem bonito. É pra dar vida, né? Só a cebola aqui, não. Não gosto do sabor de cebola tão forte, assim, que é a única coisa que eu preferia. A cebola aqui, a cebola aqui, mais fininha. Com lisinha flor, tem que ser aqui na portada, vai soltar tudo isso aqui. Então, vamos fazer o processo da última receita. Deixar lá o susto nosso, deixar dar uma fritada. Pode ser óleo ou a leite, que o seu coração desejar. Melhorar que o fogo de dragão. Esperar o olhinho esquentar alguns segundos. Nessa receita, a gente também vai fazer arroz, mas já tava pronto aqui. Normal, né? Você pode temperar o olhinho do jeito que o seu coração desejar, colocar os temperos que quiser, porque tem muito segredo. Começou a... A gente vai colocar o... A cor de flor e a cebola, não coloca o alheirinha. Coloca o alheirinha, não coloca o tomate. Depois que a gente deu uma duradinha, a cor de flor se soltou, já tá menorzinho, já tá legalzinho. Agora a gente vai botar pra levar mais um fiozinho de óleo, com a leite. E... O brano dos nossos camarões. Vai derreter. Agora é a hora que a gente põe o camarão, joga o tomate junto pra ele sopar uma água. Bom, gente, é... Eu não gosto muito de deixar o camarão desconjado comum, porque apesar dele ficar mais fácil de manusear, de fritar, de dar um sustinho, pra mim, isso tem que ser o mais fresco possível. Então, ele descongela. Deixou ele fora um pouquinho, mas antes dele que ele derreta todo o gel, eu já coloco ele na panela pra ele acabar de derreter ali dentro, que a gente vai aproveitar todo o caldo que sai pro molho, pra não é empurrar do molho. E o que que você tá cortando agora? Esse aqui é óleo poró. O resto tá reservado aí. E daqui a pouco, assim que ele já estiver mais soltinho, a gente vai começar a temperar. Então, pessoal, é isso que eu falei, eu toquei um pouquinho com a panela, essa é a base do caldo, que fica quando você deixa ele terminar de descongelar, ainda sai o resto aqui de gelinho aqui dentro, agora a gente vai precisando de peso. Enquanto isso, treinamento para noivos. Ó, a gente vai ensinar vocês novamente a satisfazer a mulher de vocês com as mãos lá. Se você ver uma louça na pia, organizar a bancada de molho, já vai lavando as louças, que você não tem empregado, tá? Sua mulher não é sua empregada, sua mãe também não é sua empregada, larga de ser vagabundo, vai fazer uma comida e vai lavar a mocinha. Você acha que ali vem em casa com a mulher importante, pra uma relação? Com certeza. Acho que o cara que vem pra atuar melhor, já tem aí 60% de chance a mais de dar uma unha separada aí. É verdade, é isso aí. Só o que eu digo é isso, tudo. Aí, cozinheiro profissional e... Não, não chega tanto não, Marisa. Mas eu sei fazer um negócio gostoso. E ainda dar dicas de relacionamento. Deixa um garadinho, um minutinho. Puxadinho, sem sujeiro. Seca a pia, tudo que é um bilhete. Seca a pia. Puxa a agulha. Deixa a pia direitinha. Aí, peraí, sua mulher vai ficar muito feliz com você. Ou sua mãe mesmo, vai começar a sentir orgulho de você. O que a gente faz? Isso aqui é uma prende caminha. Aliás, prende com o cara. A água, a água, a água, a água, a água, a água. Pessoal, esse aqui é o caldo que eu falei. E é assim que ele fica, já tá incorporando. Quando ele acaba de derreter o gelinho dentro da panela. O lugar que a gente vai temperar. Eu já coloquei uma porçãozinha de mostarda. Fala que tempera é igual o narizinho de cada um. É mentira. Cada um tem que ser. Vou colocar aqui o tipo. Acho que o sal só o universal é mentir. Estou usando a primeira calabresa. O salzinho. Vai fazer sal e faria também. Tá bom. Aí o livro é do lado. Páprica picante. Ou doce também. Pode ser as duas versões. Estou usando a picante. Chimichu da defumada. Vale aí o que vocês colocam entre uma colher de sal. Um pouquinho a mais. Vem de um. Vou mostrar o de vocês. Molinho desse. Limãozinho. Tadinha agora. Essa é a parte a meio importante. Limãozinho. Flamentável camarão. Pode ser limão siriano também. Dá para colocar as raspas aqui dentro. Para que eu não achei aqui. E agora a gente vai voltar com o nosso champignon. Tira a água do champignon. Porque já tem a água que a gente quer. Essa é a raiva de balançar muito. Adicionar o nosso champignonzinho. A gente vai voltar também com os lembrinhos ali. A couve-flora e a cebola que a gente tinha separado. A gente vai mexer bem. Vai deixar incorporar agora. E pode deixar por uns 3 minutinhos. Aqui também no molho. Além do molho inglês. Para quem gosta. Você pode adicionar 1 meia xícara de vinho. Vinho branco. Varia de cada um. Tem gente que usa até o whisky para fazer essas coisas aqui. Ficava um. Mas não é o meu favorito. E como a gata está tomando remédio. Também não dá para colocar o whisky. Não está tomando remédio aqui. Menos o cal que está bem de saúde. Não dá para colocar o whisky aqui. Mesmo que o calor evapoiou ali no álcool. E eu acho que a minha sogra vai me matar também. Aí, Chico. Eu não te tenho, Chico. Mas eu não vou até bem. O Max Leira, você quebrou o vídeo aqui, hein? Aí você coloca na tela. Essa é a minha mãe. A sogra da gata brava com o gato. Porque ela está lavando o banheiro. E o gato se partiu de barra lá. Sujou no pão. Mas essa mãe do cal que não ensinou ele a brigar. É, pois é. Vamos brincar de fossa. Eu tenho o temperamento dela. E do meu pai também. Você vai mexendo com o gato. Vai procurando. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Esse negócio está bonito, ó. Agora a gente vai colocar na mesa e vai provar. Depois que você achou no arrozinho, mais dois minutinhos. Ele incorpora e... Ele incorpora e... Fica quentinho. Depois disso é só... Patitinho. Vai matando. Você está sem servir no primeiro. Antes da sua namoradinha. Olha que absurdo. Eu falo, né? Eu vou explicar que o seu arroz... Vou fazer o arroz, demora mais. Apesar de eu falar que o arroz está pronto já. Demora bastantinho. Vocês vão levar uns 10, 15 minutos. Aí vai chegar você e vai dizer... Ai, mas pode pôr os arroz prum? Aí você vai falar assim... Pode, querida. Pode colocar o arroz prum. Vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto. Mas pode sim. Quer provar camarão? Aqui ninguém gosta de camarão. Nem minha mãe, nem meu pai. Só engregados. É provar, amor. E o Cauê, fala pra gente qual é o vinho que safra é esse que você indica para acompanhar o seu camarão. Eu compro demais. Meu Deus do céu. Como tempo faz que eu não compro? Coloca a legenda embaixo que eu duvido que alguém entendeu alguma coisa que eu falei. Essa é a safra do vinho Coca-Cola para acompanhar o camarãozinho. É porque eu também estou de trabalho, apesar de eu trabalhar de casa. Então eu dei uma picatinha na cervejinha, mas já estou sossegado. E aí o gatinho que é só que estava brigando. Olha, já está pensando agora. Gente, isso aqui é o Chico. Mas na raiva é Francisco. Experimente, meu amor. Experimentar. Pode, não precisa mentir não. Se tiver ruim, pode falar. Tá bom? Com o moral da sogra, gente. Não. Ele colocou a páprica. Falou que páprica. É mesmo, não sou o colorau da sogra. Desculpa, sogra. Esqueci que o colorau estava aqui. A gente finge, você acabou por cima e finge que a páprica é o colorau. É isso, gente. Muito bom. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei. Deixe aí o seu comentário. Se inscreva no canal. Essa valeu, gente. É muito bom. Muito bom, muito bom. E ensine seu namorado. A pós-dra mesmo. Para mais dicas de relacionamento, é só seguir o canal delas. E pedir que eu ensino lá. Faço um quadro para vocês, se vocês quiserem, com dicas de relacionamento. Treinamento para o meu namorado. Treinamento para noivo, para namorado, para marido também, certo? Para tudo. Então, um beijo. Um beijo. Tchau.